Entra bem, riu, a bola rolando, chega outra vez agora uma dividida, opa, pegaram o jogador do Vasco ali, pegaram feio, pegou feio, caiu muito mal. Foi trombada casual, subiu o Luiz Gustavo junto com o jogador do Flamengo. Aparentemente o Bruno Silva, aparentemente desacordado. O Bruno Silva levou a pior porque ele ficou embaixo na queda, mas não houve jogada maldosa de lado nenhum. É grave, não de uma gravidade em princípio, acentuada a ponto de causar pânico, mas é preocupante. Aquele bateu com a cabeça no chão e é por isso que ele está assim meio apagado. E que pancada ele levou para ele, do Luiz Gustavo, do próprio zagueiro, malandro, olha, vamos pedir a Deus aí que não tenha acontecido nada de grave, porque eu vou te falar um negócio, é feio de ver e Deus me livre, cara. Tomara que não tenha acontecido nada, que ele possa se recuperar e lembrar, hein, o Vasco já fez as três alterações. Que coisa, hein, Pelinho? Eu acho que vai ser preciso a ambulância, hein? Vai ser preciso a ambulância. A sinalização é para que venha a ambulância, vai entrar a equipe médica com desfibrilador, desfibrilador para o atendimento. O quadro não é tão simples quanto parecia. Não é tão simples assim, ele está desacordado. O médico em cima e a equipe médica com os bombeiros chegando para fazer os procedimentos. A situação é momentaneamente grave e a ambulância vai entrar no campo. Ele já está consciente, já, o Bruno Silva, mas o choque foi forte, foi feio. De fato, ele bate com a cabeça também no gramado. Foram dois choques com o próprio companheiro. E aí, nesse momento, a ambulância está no gramado, no grande círculo, para o atendimento do atleta do Vasco da Gama. Não vai dar mais para ele, o Gustavo vai precisar ir para um hospital mais próximo do estádio, Mané Garrincha. Lamentavelmente, a contusão é grave. O Vasco já mexeu as três, vai ficar com a mesma. Agora, uma fatalidade vai fazer com que os dois fiquem com dez. O Diego foi expulso. Aí ficou com um jogador só. E o Vasco acaba de perder o Bruno Silva. Ele está à suspeita ali dos médicos que estão imobilizando a coluna. que é um procedimento natural, é protocolar. Não quer dizer que tenha quebrado nada, é protocolo. A saída dele de campo é uma mera... O Silvasco vai ficar com dez, o Flamengo tem. E o que a gente pede a Deus aqui, é que Bruno Silva receba agora a mão de Deus sobre ele. E que nada de mais e de mais grave tenha acontecido. Porque foi feio, malandro. Foi feio. Colar cervical, também procedimento protocolar, para proteger a coluna, a coluna cervical. Para que ele seja, logo depois então, a partir desse procedimento, removido para a maca e da maca para o ambulante. Diverte e informa-se no início de tarde, de segunda a sexta, ao meio-dia. E eu confirmo para você que agora temos 36, tempo corrido 36, parou aos... 27. 27, então vamos para nove. Vai chegar a dez, porque a ambulância ainda está... A ambulância não está... Os jogadores do Vasco e do Flamengo vão empurrar a ambulância. Pifou a bateria da ambulância, cara. Isso não existe. Pifou a ambulância, pegou a empurrada. Meu Deus do céu. Olha, eu não vou falar o que eu queria, não. O que é isso de Brasília? Eu não quero traje comédia, nem... Brasília tem que pegar empurrado. É, é a época de política, vamos deixar o assunto aqui no nosso terreno esportivo, que é a nossa praia. A bola vai voltar a rolar. Lamentavelmente, papai do céu, cuide lá do Bruno. Dez minutos de paralisação. Dez exatos de paralisação. Berrio entrou no Flamengo.